Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim fazer um vídeo de uma caixinha que eu recebi de uma amiga. Nós fizemos uma troca e eu vou abrir a caixinha aqui com vocês e daqui a pouco eu falo para vocês quem é essa amiga. Ela tem canal também e é uma amiga muito querida. Daqui a pouco eu vou falar para vocês, vou abrir aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. Já veio rasgadinho, então eu vou abrir tudo. Uma caixona bem grande O Thor está aqui, né Thor? Participando aqui do vídeo. Né Nenê? Curioso? Então vamos lá. Vamos ver aqui se as plantinhas não sofreram muito, né? Ficou bastante dia. Acho que tem uns oito dias já que elas ficaram no no correio, demorou bastante. Vamos ver aqui. Tá bem quente. Apesar desses dias estarem bem frios, né? Mas a caixinha está bem, as plantinhas estão bem quentes. O Thor está participando aqui, né Thor? Eita! Aqui tem umas espadinhas. Olha que lindas. Eu não sei todas quais são, mas tem várias espécies aqui. Depois eu vou mostrando todas para vocês. O meu participante aqui, meu arrudante, né Thor? Aqui tem um vidrinho também muito bonitinho, olha. Eu vou abrir aqui. Tá meio difícil. Aqui ela me mandou. Ai, que lindo! Ela mandou duas sementinhas, acho que é do coroa de frade, olha que gracinha. Deixa eu colocar aqui. Bromelha. Essa daqui eu não sei o nome, mas depois eu pergunto para ela. Espadinha variegada. Espadinha variegada. Mais bromelha. Olha que lindas. Mudinha da orelha de burro. Mudinha da orelha de burro. Aqui é uma muda da orquídea grapete. Um colarzinho. Agora aqui tem um bocadinho. Agora aqui tem um bocado de coisa. Até para avançar tudo o pacotinho. Eu nem estou conseguindo saber direitinho, mas tem essa daqui também. Estapelha. Grumelinha. Tem um cactuzinho aqui. Deixa eu ver esse aqui. Ai, que lindo. Ela me mandou um brinde, olha, um cacto. Que lindo. Estou até perdida aqui. Meu Deus. E aqui, deixa eu ver. Nossa, tem um bocado de coisa aqui. Está meio murchinho. Eu vou separar direitinho e daqui a pouco eu volto para mostrar direitinho para vocês. Pessoal, voltei aqui com tudo organizado. Olha aí. Agora eu vou mostrar tudo para vocês. Aqui são as epícias que ela mandou para mim. Olha. Tem de várias cores. As folhas diferentes. Olha que lindas. Eu vou hidratar tudo. Aí tem essa bromelinha. Essas outras bromélias. Olha que lindas. O brinde. O brinde. Esse cacto, um brinde. Esse cacto, um brinde. Aí tem esta pele. Colarzinho. Orelha de burro. E fiquem até o final do vídeo que eu vou falar para vocês quem é essa amiga que eu fiz a troca. Olha. Espadinha. Espadinha. Duas bolinhas desse cacto. Mais bromélia. E essas espadas aqui, olha. Dinamarquesa com a folhinha já com broto. Olha que linda. Mais essa. Essa daqui. Aqui é o outro brinde, olha. Sementinhas do... Eu acredito que são do... Coroa de Frade. E essa linda aqui também. Toda pintadinha. Agora mais organizado, que eu fiquei um pouco atrapalhada com tudo. Com tanta plantinha e emocionada também. Com tantas plantas. Aí, pessoal. A minha amiga é a Vilma Galvão do canal Amor as Plantas. Eu e ela fizemos essa troca maravilhosa. E lá na casa dela vai chegar uma caixinha também. Que eu mandei plantinhas para ela. Então, aguardem, tá? Logo, logo vocês vão ver lá as troquinhas que eu fiz com ela também. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Eu quero agradecer a minha amiga Vilma. Visitem o canal da Vilma, que é um canal maravilhoso. Tem plantas maravilhosas. Fiquem todos com Deus. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, pessoal. Tá bom? Ai, pessoal. Quando tiver tudo plantadinho, eu volto para mostrar para vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.